O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que os meus pés vacilem O Senhor é quem me guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o meu socorro Em nome do Senhor Jesus, meu Pai Nós pedimos que o Senhor, Espírito Santo Que o Senhor tem nos enviado Para que nos guiasse a toda verdade Venha nos guiar agora também Na meditação da tua palavra Para que possamos compreendê-la na sua totalidade Para que então...